Seja bem-vindo a este vídeo. Hoje eu trago essa oração incluindo Salmo 91, Salmo 23, Salmo 26, Salmo 52 e Salmo 68 para você ouvir dormindo que vai te trazer proteção e afastar todo o mal, toda a inveja, toda a energia negativa e tristeza da sua vida, abrindo as portas para a felicidade, para a tranquilidade e para a prosperidade. Se você gostar não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, pois assim você diz ao Youtube que esse tipo de conteúdo é importante para você. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui, para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Compartilhe esse vídeo e deixe o seu pedido de oração aqui embaixo nos comentários. Agora eu te convido a relaxar e a orar com toda a fé. Então deite de forma bem confortável na sua cama buscando uma posição que te permita dormir muito bem essa noite. Relaxe e deixe de lado todas as distrações, feche seus olhos e abra o seu coração para essa oração a seguir com a certeza que Deus tem o melhor reservado para você. Vamos orar juntos essa poderosa oração. Querido Pai Celestial, eu venho a ti hoje com um coração pesado e preocupado. Meu amigo está passando por um momento de medo e ansiedade por causa da solidão. Eu sei que em sua palavra, tu prometestes estar conosco sempre e que nunca nos deixarias ou abandonarias. Deuteronômio 31, versículo 6 Eu ouro para que o poder do teu amor e da tua presença sejam sentidos fortemente por essa pessoa, para que ela possa sentir a tua paz e o teu consolo. Senhor, eu peço que protejas meu amigo de todo o mal e de todo o perigo, especialmente quando estiver sozinho, ah! Dá a ele a coragem para enfrentar esse medo e a força para superá-lo. Ajuda a lembrar-se de que mesmo quando se sente sozinho, ele nunca está realmente sozinho porque tu estás sempre presente. Ajuda a encontrar consolo e companhia em ti. Senhor, eu ouro para que o Espírito Santo traga conforto e esperança ao coração do meu amigo, e que ele seja capaz de sentir a tua paz que excede todo o entendimento humano. Filipenses 4, versículo 7 Ajuda a confiar em ti em todas as circunstâncias, sabendo que tu tens um plano para a sua vida e que tu conduzirás para o caminho da verdade e da justiça. Provérbios 3, versículos 5 e 6 Pai Celestial, eu peço que enviás anjos para proteger meu amigo em todas as situações. Que tu coloques uma muralha de proteção ao redor dele, afastando todo o mal e todo o perigo. Que ele seja protegido por tua presença amorosa e fiel, e que nada possa prejudicá-lo ou prejudicar sua caminhada com Deus. Senhor, eu te agradeço por ouvir minha oração e por estar presente na vida do meu amigo. Eu confio em ti para cuidar dele e protegê-lo em todos os momentos, sabendo que tu tens um plano perfeito para a sua vida. Eu oro tudo isso em nome de Jesus Cristo, meu Salvador e Senhor. Amém. Espero que essa oração possa ser útil para ajudar a aliviar a ansiedade e o medo da solidão em seu amigo. Lembre-se de que Deus está sempre presente, mesmo quando não podemos sentir sua presença. Com fé e oração, podemos encontrar força e consolo em tempos difíceis. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 28 A te clamarei, ó Senhor, rocha minha, não é mudeças para comigo, não aconteça, cauando-te tu para comigo, que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a te clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas tem mal nos seus corações. Dá-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços, dá-lhes conforme a obra das suas mãos, torna-lhes a sua recompensa. Por quanto não atentam as obras do Senhor, nem a obra das suas mãos, pois que ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração, e fui socorrido, assim o meu coração salta de prazer, e com o meu canto louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo, e abençoa a tua herança, e apacenta-os e exalta-os para sempre. Salmos 31 Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Por que tu és a minha rocha e a minha fortaleza, assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades indanosas, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e rebuzijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. E não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha imincoidade, e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos, os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, e tentaram tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas Tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz resplandecer o Teu rosto sobre o Teu servo, salva-me por Tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque Te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios, e amudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas mais com soberba e desprezo contra o justo. Ó! Quão grande é a Tua bondade, que guardaste para os que Te temem, a qual operaste para aqueles que te confiam na presença dos filhos dos homens? Tu os esconderás, no secreto da Tua presença, dos desaforos dos homens, encobrilousas em um pavilhão, da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a Sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa, Estou cortado de diante dos Teus olhos, não obstante, Tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a Te clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Salmos 45 O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao Rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens, a graça se derramou em Teus lábios, por isso Deus Te abençoou para sempre. Sinja a Tua espada à coxa, ó valente, com a Tua glória e a Tua majestade. E neste Teu esplendor cavalga prosperamente, por causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a Tua destra Te ensinará coisas terríveis. As Tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do Rei, e por elas os povos caíram debaixo de Ti. O Teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do Teu reino é um cetro de cuidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade, por isso Deus, o Teu Deus, te ungiu com um óleo de alegria mais do que a Teus companheiros. Todas as Tuas vestes cheiram a mirra e aloés e cássia, desde os palácios de Marfim de onde Te alegram. As filhas dos reis estavam entre as Tuas ilustres mulheres, à Tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de ofir. Ouve, filha, e olha, inclina os Teus ouvidos, esquece-te do Teu povo e da casa do Teu pai. Então o rei se afeiçoará da Tua formosura, pois ele é Teu senhor, adora-o. E a filha de Tiro estará ali com presentes, os ricos do povo suplicarão o Teu favor. A filha do rei é toda ilustre lá dentro, o Seu vestido é entretecido de ouro. Levá-la-o ao rei com vestidos bordados, as virgens que a acompanham atrarão a Ti. Com alegria e regozijo as trarão, elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de Teus pais estarão Teus filhos, deles farás príncipes sobre toda a terra. Farei lembrar do Teu nome de geração em geração, por isso os povos Te louvarão eternamente. Salmo 26 Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração. Por que a Tua benignidade está diante dos meus olhos, e tenho andado na Tua verdade? Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos da inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do Teu altar. Para publicar com voz de louvor, e contar todas as Tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da Tua casa e o lugar onde permanece a Tua glória. Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos. Em cujas mãos há malefício, e cuja mão de leito está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade, livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano, nas congregações louvarei ao Senhor. Salmos 52 Por que te glórias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A Tua língua intenta o mal, como uma navalha amolada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e a mentira mais do que o falar a retidão. Selá! Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da Tua habitação, e desarragar-te-á da terra dos viventes. Selá! E os justos o verão, e temerão, e se rirão dele, dizendo. Eis aqui o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas, e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como Oliveira Verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque Tu o fizeste, e esperarei no Teu nome, porque é bom diante de Teus santos. Salmo 68 Levante-se Deus, e sejam dissipados os seus inimigos, fugirão de diante deles que o odeiam. Como se impele a fumaça, assim tu os empeles, assim como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos, e se reguzijem na presença de Deus, e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao Seu nome, louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o Seu nome é Senhor, e exultai diante Dele. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no Seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em brilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus, quando saías diante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, sei lá. A terra abalava-se, e os céus destilavam perante a face de Deus, até o próprio Sinai foi comovido na presença de Deus, do Deus de Israel. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância, confortaste a tua herança, quando estava cansada. Nela habitava o teu rebanho, tu, ó Deus, fizeste provisão da tua bondade para o pobre. O Senhor deu a palavra, grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Reis de exércitos fugiram à pressa, e aquela que ficava em casa repartia os despojos. Ainda que vos tenhais deitado entre redis, contudo sereis como as asas de uma pomba, cobertas de prata, e as suas penas, de ouro amarelo. Quando o Onipotente ali espalhou os reis, foi como a neve em Salmão. Um monte de Deus é como o monte de Bazã, um monte elevado como o monte de Bazã. Por que saltais, ó montes elevados? Este é o monte que Deus desejou para a sua habitação, e o Senhor habitará nele eternamente. Os carros de Deus são vinte milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens, e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Selá! O nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus, o Senhor, pertencem os livramentos da morte. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Disse o Senhor, eu os farei voltar de Bazã, farei voltar o meu povo das profundezas do mar. Para que o teu pé mergulhe no sangue de teus inimigos, e no mesmo a língua dos teus cães. Ó Deus, eles têm visto os teus caminhos, os caminhos do meu Deus, meu Rei, no santuário. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos atrás, entre eles as donzelas tocando adufes. Celebrai a Deus nas congregações, ao Senhor, desde a fonte de Israel. Ali está o pequeno Benjamim, que domina sobre eles, os príncipes de Judá com o seu ajuntamento, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. O teu Deus ordenou a tua força, fortalece, ó Deus, o que já fizeste para nós. Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Repreende esperamente as feras dos canaviais, a multidão dos touros, com os novilhos dos povos, até que cada um se submeta com peças de prata, discípulos povos que desejam a guerra. Príncipes virão do Egito, a Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor. Selá! Aquele que vai montado sobre os céus dos céus, que existiam desde a antiguidade, eis que envia a sua voz, dá um brado veemente. Atribuí a Deus fortaleza, a sua excelência está sobre Israel e a sua fortaleza nas mais altas nuvens. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários, o Deus de... Amém. Amém.